A MSI apresentou um computador do tipo Tudo em Um, que tem espaço externo para placas de vídeo. Na parte de trás do Gaming 27XT, tem um espaço considerável para acumular uma placa de vídeo de última geração. Mas a fabricante não revelou especificações técnicas desse computador, nem disse quando ele chega ao mercado. Para mais notícias da SES e do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.